Esta é a primeira vez que o Mundial recebe as duas Coreias. Aqui no EsporteTV News é hora da aula de história com Anselmo Caparica. A guerra que dividiu ainda mais a Coreia completa neste mês 60 anos. Separação que teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão, que dominava a Península da Coreia, se rendeu, ficou decidido que o território seria dividido entre Coreia do Norte, ligada à então socialista União Soviética e Coreia do Sul, apoiada pelos capitalistas dos Estados Unidos. Foi no dia 25 de junho que os norte-coreanos atravessaram o Paralelo 38, linha que dividia os dois países, e iniciaram a Guerra da Coreia. A Coreia do Sul, após ter sido praticamente dominada, retomou o território perdido com o apoio das Nações Unidas e mais 21 países. Nas pedras de granito do Memorial da Guerra da Coreia, estão inscritos os nomes dos mais de 150 mil soldados que deram suas vidas para defender a Coreia do Sul. Até a trégua assinada três anos depois, no dia 27 de julho de 1953, foram cerca de 4 milhões de mortos e uma nação que dificilmente voltará a ser uma só. Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo vai trazer tanto Coreia do Norte como Coreia do Sul. E mesmo com tantos problemas que esses dois países viveram, muitos dos sul-coreanos vão torcer pela Coreia do Norte. Espero que as duas Coreias façam um bom papel na Copa do Mundo. Acho legal se a Coreia do Norte tiver sucesso, disse este torcedor da Coreia do Sul. Mesmo com os norte-coreanos em um grupo difícil, torço para que eles façam o seu melhor, disse este outro sul-coreano. É o desejo enraizado dos coreanos, simbolizado pela estátua dois irmãos. O soldado do Sul abraça o irmão que lutou pelo norte em uma cena de reconciliação. A raçadura representa a divisão entre as duas Coreias e o sonho de reunificação. Chegando para que eles saibam lá no site. ANon Legenda no site. Isso é o diMas針 Salesista. A nãoistou www.inter dividends. É o deMascalais. A mensagem você pode ter sido realizado dos primeiros